A CIDADE NO BRASIL 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 OVALE ESCONDIDO Versão Brasileira Herbert Richards Eu não sabia que esse lugar existia! Eu não estou vendo onde isso vai dar! É tão estranho! É cheio de curvas! Aonde será que esse caminho leva? Bom, só tem um modo de descobrir! Vamos! Puxa! Olha só isso! Vamos lá! Esse lugar não é tão grande! Eu gostei! Esse vai ser nosso esconderijo especial! Eu nunca vi esse tipo de árvore! Mas que cheirinho bom! Eca! Vocês comedores de folhas têm um faro muito estranho! Eu acho as árvores doces muito cheirosas! Ah, eu também acho! Acho sim! Acho sim! O seu farejador deve estar com defeito! O cheiro é tão ruim que eu estou até com dor de cabeça! Vamos embora! Espera aí, dentuço! Eu preciso ficar de olho em você! Encontramos com vocês depois que terminarmos de explorar! Aí, olha! Espora acha que o sabor da árvore doce é tão bom quanto o cheiro! Que delícia! Que delícia! Eu acho que eu vou comer outra! Depois outra! E mais uma! Delícia! Tudo bom! Tudo bem! Tudo bem! Como é bom! Aqui está! Tudo bom! Tudo bem! Árvores doces por todo lugar! Coisas pra comer! Bem fresquinhas! Bem docinhas! Mas que diversão! Não é, amiga? Só é, só é, só é! Tudo bom! Tudo bem! Com os amigos é bom estar! Tudo bom! Tudo bem! Nem pensamos em parar! É melhor a gente voltar! Ai, eu mal posso esperar pra contar a todos sobre as deliciosas árvores doces! Mas se contarmos, todo mundo vai querer! Saura! Você sabe que não é certo guardar segredo de comida! Mas não tem árvore doce suficiente aqui pra todos! Do que adianta contar? Eu acho que você tem razão! É claro que eu tenho! Não tem nada de mais guardar em segredo algumas árvores doces! Eu comi demais! Patasauro, espora! Eu estava ficando preocupada! Onde vocês estavam? É... Estávamos... Ficando de jogar semente! Então devem estar com fome! Eu guardei isso aqui especialmente pra vocês! O meu favorito! Aê! Quanto mais nós voltamos, mais gostosas as árvores doces ficam! Que bom que vocês comeram bastante! Agora o cheiro não está tão ruim! Também não está cheirando bem! Então a gente vai ter que continuar comendo, não é espora? Patassaura, Espora, vocês estão se sentindo bem? Vocês não estão comendo nada Ah, nós estamos sem fome Você e Espora, sem fome? Ah, nós ficamos sem fome por causa da brincadeira de jogar semente Mamãe, tem uma coisa que Espora e eu queremos Não pode ser Não aqui Vamos, vamos Vamos, vamos Tenha calma Bocas nervosas no grande vale? Ah, vamos, vamos Tenha calma, vamos Vamos andar Ah, o Esquerda é tarde! Rápido, Patassaura, Espora, corram! Leve os ovos e os filhotes para um lugar seguro Vocês todos, fiquem atrás de mim e do vovó pescoçudo Hora de mostrar aos bocas nervosas que não são bem-vindos aqui Vocês bocas nervosas, vocês sabem o que devem fazer Tentando-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já vimos aqueles bocas nervosas com garra vermelha E garra vermelha é o maior e mais feroz de todos os dentes afiados Se eles entraram aqui, ele não deve estar longe Então precisamos descobrir como os bocas nervosas estão entrando e saindo Mas até lá, nós temos que ficar de olho dia e noite Espora, você quer isso? Eu não estou com fome O que foi, Espora? O que foi? O que foi? É uma outra passagem Mas pra onde essa passagem leva? Ah, essa não! Existe uma outra saída para o nosso esconderijo E ela leva ao além misterioso Oh-oh E isso não é tudo Pegadas de bocas nervosas Se as bocas nervosas entraram aqui Então eles têm como chegar no grande vale Foi assim que eles entraram noite passada Vamos embora, eu estou com medo O que faríamos agora? Sabemos como as bocas nervosas entraram no vale Temos que avisar a todos Mas e se ficarem bravos com a gente? Eu acho que é um risco que vamos ter que correr Nós cometemos um erro É bem pior do que opa, epa Bem, vamos já Temos que a todos contar Apesar que bravos todos vão ficar Mas como saber Sim, nós erramos Agora é tarde Não adianta nem falar Aos amigos nós precisamos Avisar Então por que não Ficamos com as sabores doces Só pra nós Deixam só Estamos na pior Temos que tentar Nos desculpar Por a gente errar Vocês cometeram um grande erro Ninguém deve comer as árvores doces do vale escondido Você disse que viu pegadas É E pegadas de bocas nervosas Crianças Quantas árvores doces Vocês comeram? É Muitas O que isso tem a ver com a história? As árvores doces Têm um cheiro Que os dentes afiados Não gostam Na verdade Eles ficam enjoados Eu acredito nisso Mas se não houvesse Mais nenhuma árvore doce O cheiro não impediria Os dentes afiados De entrarem no vale O que? Essa não Vovó O senhor Três Chifres E eu vamos checar o vale escondido Tá? Pelo menos agora sabemos Como os dentes afiados entraram Ainda temos algumas árvores doces aqui O cheiro está fraco Por isso não mantiveram os dentes afiados afastados Nós temos que descobrir outra maneira de manter os dentes afiados afastados É o grito do Screech Os bocas nervosas voltaram Parece que é Garra Vermelha Eles nos viram Não temos tempo de fugir Littlefoot Você e seus amigos Peçam ajuda Três chifres E eu providenciaremos Para que fujam É Podemos segurar os dentes afiados Pelo menos por enquanto Agora vão Para que fujam Nunca vamos conseguir ajuda a tempo Temos que ajudar Tem razão, eles não podem lutar contra os três sozinhos O que podemos fazer? Somos tão pequenos Petrúcio, rápido, voe para o topo das árvores Derrube o máximo de árvores doces que você puder Se os dentes afiados não gostam do cheiro da árvore doce Então eles vão passar muito mal Como brincamos de jogue a semente Vamos lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos, estão fugindo. A passagem tem que ser bloqueada, vovó. É ela, Lofoots. Precisamos ter certeza de que mais nenhum dente afiado vai entrar no vale. Poxa vida, e agora nós nunca mais vamos poder voltar para o nosso esconderijo especial. Não, 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 não. Agora que o vale escondido está fechado, o grande vale novamente está a salvo dos dentes afiados. Meus amigos e eu queremos nos desculpar por colocar todos em perigo. Não contamos a ninguém sobre as árvores doces que encontramos. E nós lamentamos muito. E devem lamentar mesmo. Eu já estou muito velho para ficar enfrentando dentes afiados. Mas, pai, foi muito corajoso o modo como enfrentou o garra vermelha. Bom, na verdade, isso não foi nada. Lá estava eu, cara a cara, com o garra vermelha. O segredo para enfrentar um dente afiado é não deixar que ele pense que você tem medo. Então, eu parti para cima daquele constrango com toda a minha fúria. Eu reparei nos olhos dele. Eu reparei nos olhos dele.